Falando em ficar nervosa, Batiã, como que foi ver ali o Jacã? A Nádia gostou tanto do Jacã, né? O Jacã é bonitão, assim, de perto mesmo, Batiã. E Helena? Porque como foi estar perto ali do jurado? Helena? Um amor de pessoa. Nossa, gostei muito dela. Mas eu gostei de todos elas. O Jacã também, né? Ele foi, eu sempre assistia a televisão e falava, nossa, Jacã. Nossa, foi super legal comigo. Foi mesmo. Vamos saber aqui, Léo, que tem uma pergunta pra você que é o seguinte. Quero saber se o gosto pela cozinha você pegou com a Batiã. Porque a Batiã falou que aprendeu ali com as tias, né? Você também aprendeu alguma coisa com a sua Batiã? Ah, sim, com certeza. Eu demorei um tempo, assim, pra perceber que o meu gosto, assim, a minha inclinação pra gastronomia vinha dela. Porque eu fui descobrir mais tardiamente, assim, que eu gostava de cozinhar. Mas depois que eu parei pra analisar, eu falei assim, ah, mas assim, de onde veio isso, né? Porque eu gosto tanto de estar na cozinha, de criar, de usar o alimento, assim, como uma forma de demonstrar carinho, cuidado. E pensando tudo nisso, eu falei assim, nossa, é óbvio, né? Veio da minha avó, que cozinhou pra família inteira. Assim, literalmente todas as refeições, desde que a gente é muito novo. E, com certeza, eu peguei isso muito dela e até hoje me inspira muito, né, Batiã? Obrigada.